Está no ar, parceirinho, é, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega curtindo, comentando e se inscrevendo pra dar aquela moral pro bigode. Parceiro, ó, tem questão na FIFA aí, ó, é, a FIFA intimou o Vasco a responder na ação de Ramon Dias, é, rapidinho, hein, maluco, rapidinho, tá cobrando, cobrando 30 milhões de reais, cara, lá na FIFA, maluco, é grana, hein, cobrando a multa recisória, meu amigo, era melhor ter feito um acordo com esse cara, né, agora vai discutir na FIFA e eu espero que o Vasco saia vencedor nessa discussão, né, o Vasco alega, continua alegando a mesma coisa, tá, o Vasco alega que ele pediu demissão, tem testemunhas, tá, depois ele voltou atrás, mas quando ele pediu demissão, o Vasco aceitou, esquece, esquece, irmão, o Vasco aceitou, e aí ele foi mandado embora, o Pedrinho, né, através do Paulo Salomão, seu vice-presidente, hoje emitiram uma nota, né, o Paulo Salomão, na verdade, emitiu uma nota pra desmentir o que o Ramon Dias tava falando, de que ninguém tinha procurado ele, tal, 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 o Vasco procurou, mas enfim, tem uma ação rolando na FIFA, 30 milhões e o Vasco vai se defender. Parceiro, vou falar de coisa boa, irmão, falar de coisa boa, falar de novo material, né, novo fornecedor de material esportivo, tem grandes empresas interessadas em fornecer o material esportivo do Vasco, tá, anota aí, irmão, New Balance, Nike e Puma, irmão, Nike e Puma são top, maluco, top, tá top, seria bom demais a Nike ou a Puma vestir o Vasco, né, o Vasco encerra contrato com a capa no fim desse ano, mano, a capa pagava muito pouco, bizarro, menos de um milhão, cara, por ano, maluco. A gente vendo o Flamengo ganhar 90 milhões da Adidas, Palmeiras, 70 milhões da Puma, o Corinthians pegar uma grana da Nike, 30 milhões, São Paulo pegando 60 milhões de material esportivo, o Vasco pegando 900 mil, maluco, pô, tá de brincadeira, cara, tá de brincadeira, ainda bem que esse contrato encerra esse ano e aí o Vasco vai poder pegar outra fornecedora, vamos aguardar que a gente deve ter novidade aí até o final do ano com relação ao material esportivo. Parceiro, eu falei que o Vasco, né, no vídeo anterior, eu falei que o Vasco ia apresentar, anunciar, melhor dizendo, o atacante colombiano Emerson Rodrigues na quinta-feira, que quinta-feira, esquece, o Vasco já se antecipou, já anunciou de forma oficial o novo atacante, o atacante Emerson Rodrigues, colombiano, que se destacou no Milionários da Colômbia, foi vendido para a Inter de Miami, não teve muito espaço, voltou para o Milionários, enfim, é o reforço do Vasco que a gente espera que tenha muito sucesso, uma posição muito carente, né, cara, essa posição ali no ataque é muito carente, irmão, muito carente, a gente hoje joga com o David pelo lado esquerdo e o Adson pelo lado direito e aí quando um dos dois não pode jogar, a gente bate cabeça, teve um jogo aí que o David não podia jogar, jogo não, o último, mas o retrasado, a gente ficou, caramba, quem vai entrar? Rayan? O Rayan não tem entrado bem, vai entrar o Rossi, o Rossi muito menos, Serginho, pô, irmão, tá de brincadeira, Eric Marcos, eu entendo que o Eric Marcos é bom jogador, mas é para segundo tempo, é um garoto, ainda tá cru, então, é difícil, tá, é difícil o elenco com relação ao atacante pelo lado, o Vasco foi lá, trouxe o Emerson Rodrigues e agora a gente espera que o jogador tenha sucesso na colina. Outro jogador que foi especulado para vestir a camisa do Vasco, novamente, é o Tales Magno, o atacante Tales Magno, que o Vasco vendeu para fora, para o Grupo City, tá, tá jogando lá em Nova York, no time do Grupo City, e aí teve aquele negócio, vai voltar, não vai voltar, ah, como é que é? O Edmundo, o craque, ídolo do Vasco, Edmundo, falou o seguinte, irmão, e o Edmundo sabe de muita coisa que rola no Vasco, né, ele é colado no Pedrinho e no Felipe, tá, ele disse que não vai ter negócio, que o empresário do Tales é brigado com o Vasco, então, não deve ter negócio, não deve ter, não devemos ter a volta do atacante Tales Magno, ó, esquece! Agora, o que você não pode esquecer é que o Vasco emprestou, né, o Clayton, o atacante Clayton, contratação, mais uma contratação bosta do Alexandre Matos, tá, pagou 16 milhões no Clayton, pegou ele lá no Casa Pia de Portugal, tá, não jogou, teve outro dia que ele entrou de titular contra o Juventude, irmão, já tava gordo, maluco, o cara chegou fininho, já tava gordo, jogou nada, jogou pouco, Vasco gastou dinheiro, Vasco já deu linha nele, emprestou ele pro Rio Ave de Portugal, ele já pegou aquele aviãozinho direto para Portugal, meu amigo, é, amiguinho, mais uma contratação furada, né, cara, mais uma contratação furada do senhor Alexandre Matos, é, foi mal também, cara, cara ia bem em tudo que é clube, né, foi bem no Palmeiras, foi bem no Atlético, foi bem no Cruzeiro, veio pro Vasco, meu amigo, ó, sai pra lá, trabalho horroroso, tá, o trabalho do Alexandre Matos no, na diretoria executiva de futebol do Vasco. Parceiro, Vasco já pegou aquele aviãozinho também, lá pra Goiânia, tá, é, chega, chega hoje em Goiânia, tá, descansa bonitinho, pá, amanhã tem jogo, amanhã a gente enfrenta o Atlético Goianiense. Felipe foi, o diretor executivo de futebol Marcelo Santana foi, tava vendo a lista de relacionados, Galdames tá relacionado, não entendi pra que Galdames, fraco, a gente tava falando sobre ele no vídeo de mais cedo, fraco demais, não entendi pra que que levou Galdames, colocou o garoto GB relacionado, tá, o Adson tá relacionado, mas tá com edema na coxa, pode não jogar contra o Atlético Goianiense, e aí vai ser um grande desfalque pro Vasco, treinador vai, vai ter que colocar outro jogador nessa posição, e eu já falei, é uma dificuldade, né, pra, pra achar jogador pra essa posição, o Adson tem jogado ali no ataque pelo lado, pelo lado direito, né, e aí vamos de quê? Vamos de Rayan, vamos de JP, como que o treinador vai montar essa equipe aí? Agora, o fato é que o Adson, irmão, vive machucado também, é de vidro, né, é de vidro, lembra o Benítez, lembra do Benítez? Jogava o argentino, jogava com cano e tal, jogava bem, mas vivia machucado, jogador de vidro, é difícil, né, cara, porque a gente gasta com jogador desse, tem outro jogador que é o Payet, que esse ano quase não joga, tá fora de tudo, inclusive não viajou também pra Goiânia, já tá com trabalho de transição, né, em transição, naquele trabalho de transição pra voltar, mas tá um tempão sem jogar, o Vasco também informou sobre o João Vítor e o Estrela, né, Estrela operou agora, tá na fisioterapia, e o João Vítor já tá fazendo trabalho de campo com a fisioterapia, tá, vai ainda mais algumas semanas até a volta do João Vítor. Filipe Coutinho não viajou, só treinou cinco vezes com o time do Vasco, o Vasco, claro, vai preservar o Filipe Coutinho, vamos ver se ele vai estar ou não disponível, né, relacionado pra outra partida, pra partida contra o Galo, tá, e aí vamos acompanhando principalmente qual vai ser o time titular do Rafael Paiva, né, se o Edson não jogar, tudo indica que o Edson não joga, quem será que o Paiva vai colocar nessa posição no ataque? JP, Rayan, Rossi, quem será, irmão, quem será? Você chuta alguém, irmão? Quem que você colocaria ali no ataque? JP ou Rayan? Eu colocaria o JP, tá, deixaria o Rayan pra segundo tempo, o JP tem entrado muito bem nesse time do Vasco, inclusive eu nem teria tirado ele do time titular, tá, pra mim eu tiraria o Praxedes do time titular e colocaria o JP ali no meio de campo, mas o Rafael Paiva colocou o Praxedes na última partida contra o Corinthians, deve manter o jogador, tá, então não acredito que vai colocar o JP ali no meio de campo, mas abre agora uma posição, abre ali o lado direito, o ataque pelo lado direito, para testar o JP nesta posição. Queria ler a sua opinião, quem você colocaria no lugar do Edson como titular pra essa partida contra o Atlético Goianiense. Deixa a sua opinião aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral pro bigode, eu tô indo nessa, tá, valeu, saudações vascaínas.